Diferente, porque cada plateia é uma plateia, você tem que entender ali, entendeu? Tem que ter vocação, eu falo também. Você tem que gostar do que você tá fazendo. Total. Do mesmo jeito que pra fazer... Desculpa, pode falar. Pra finalizar essa coisa que você falou do corporal de Viewpoints, quando eu fiz uma peça chamada Uma Vida Boa, foi um espetáculo, começamos em 2014, ficamos até 2017. Maravilhoso. Ah, você assistiu? É um espetáculo que é baseado no Meninos Não Choram, não é? Maravilhoso, maravilhoso espetáculo. Ali a gente fez um trabalho... Ah, pode ser? Ali a gente fez um trabalho de Viewpoints um pouco também, tinha... Algumas cenas tinha esse deslocamento de ação e fala. Então ali a gente começou a fazer isso. E aí nessa peça o Alan buracou mesmo nesse movimento. Movimentos... Alguns movimentos bem marcados, outras coisas, a gente dá uma modificada pra tentar ficar vivo dentro do si. Orgânico, né? É orgânico dentro do si. Caraca. Mas isso é real mesmo, assim. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Aquela inveja branca. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, queria... Eu queria saber falar que você agora fazia o movimento e aqui isso não interferir no verdade aqui, assim. Ele tem um... Eu achei sensacional, cara. Ai, que bom que você curtiu isso. É porque é muito... Ele divide muito opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Porque ele... Ah, sim. Tem um clímax, né? Tem uma história um pouco mais... Mas, assim... É uma experiência muito grande fazer. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo, né? Não, eu acho assim... Eu olho sempre pra uma proposta do colega. Tem que entrar na proposta pra depois vir uma crítica. Se eu achar que dá pra estudar aquilo. Porque dá pra dizer que foi muito ensaiado e foi estudado pra caramba. Saca? É tão importante... Aquela cena que você coloca o saco plástico, aquilo foi me dando uma harmonia, né? Fora o cenário, né? Que eu fiquei cuspindo terra uma semana depois, tirando terra do meu olho, né? Porque só eu apoio... A ideia era essa. A ideia era essa. Era trazer essa sensação junto com a gente ali. Na verdade, é isso, né? A gente vai arriscando também, experimentando coisas, né? A arte é isso, é viva. É criação. Então, a gente tem que aprender. Acho que todo mundo tem que aprender a se olhar mais, a julgar menos, né? Criticar menos. Olhar isso. Olhar com o olhar. Primeiro com a predisposição pra gostar do outro, né? Do trabalho do outro. O que eu tenho, assim, uma crítica aos críticos, né? Que interessante. Mas o crítico, hoje em dia, ele pegou... Principalmente na Rio de Janeiro, ele pegou uma coisa da Bárbara e Leodora, né? Porque a Bárbara tinha uma... Uma autoridade. É, ela tinha uma autoridade em acabar com o trabalho do outro. O que eu tenho que chegar lá numa peça, falar um monte de asneira, né? Acabar com o trabalho de um ator. Porém, você fala assim, cara, mas você parou pra olhar? Você viu que esse movimento, isso foi inspirado no filme tal? Você tentou entender qual a linguagem, a proposta? Você viu a história desse diretor? O que ele costuma fazer? O que ele quer propor? Você pode não gostar. Só que, assim, você não pode confundir o seu não gostar com crítica. Porque a crítica, ela não pode ser a partir do seu gosto. Ela tem que ser uma análise do que tá ali em catares. Então, as pessoas confundem. Elas acham que crítica é ah, eu não gosto, não gostei. Achei sem verdade. Coloca isso como se fosse... Né? Uma... A crítica a mais tem tanto e bobe. Então, isso nem atrapalha um espetáculo mais. É, hoje em dia isso não é mais tão relevante. É impressionante. A Bárbara já acabou com o espetáculo meu, já. Assim, no segundo dia ela fez uma crítica, a peça durou mais um mês e meio. Aí o que acontece? Não é que a plateia não vai. O elenco começa a não curtir muito, fazer mais. Ah, você começa a ficar abrochado. Olha só. A Bárbara tinha esse poder. Como colocaram aqui, ó. No meu trabalho também é assim. Na cozinha é igual. Eu imagino, imagino. Inclusive, eu adoro... Tem a Cíntia. É, comentou aqui. E... E comentaram aqui em cima. Todo mundo acha que pode falar sobre tudo. É verdade. Eu almejo muito... Enquanto as pessoas realmente estão olhando mais para o outro e tendo essa consciência ou só estão cumprindo os decretos. Mas veremos, né? Ao longo do tempo a gente vai vendo como se vai se desenrolar. Mas eu almejo muito que esse recomeço que a gente vai passar em todos os setores, desde a economia, a cultura, de todas as profissões e com relação a todas as pessoas no qual não existe diferença... Não vai existir diferença financeira, nada. Vai todo mundo ter que... Vai partindo de um ponto que é um recomeço. Cada um, né? No seu nível. Mas vai ter um recomeço. Então, ao mesmo tempo que nesse recomeço as pessoas consigam parar de fazer um pouco isso, sabe? Olhar um pouco mais para o seu. Focar ali no seu recomeço, na sua história. E deixar de ser inseguras com as coisas. Tentar acreditar e... Porque a insegurança gera muito sentimento ruim, gera greja, frustração. Gera muita coisa ruim que é uma bola de neve que vai indo e vai carregando todo mundo pela frente. Então, eu espero que a humanidade, assim, no geral, passe a ter um nível de amadurecimento espiritual, assim, para esse novo recomeço. Eu realmente tenho que... Sobre isso que você falou, Júlio, até só para reforçar, eu acho que se cada um tentar fazer a sua própria mudança, a sua mudança interna, aos poucos a gente vai virando uma onda, sabe? Quando você for criticar alguém, só por criticar, seja a sua vizinha, seja... o cara que colocou... estacionou o carro errado, né? Aí, quando você for fazer isso, para e pensa assim, pô, às vezes o cara... Liga esse pensamento negativo porque ele é uma onda, né? Então, se a gente começar cada um a olhar para dentro, cada um ir assistir a peça do colega ou o trabalho do colega, e já chegar lá e falar, pô, Bobeju, né, cara? Que legal! Todo mundo ali, que maneiro! O alvo! E aí você... Não estou dizendo que você não precisa ter senso crítico. Você tem que ter um senso crítico. Mas não precisa ter um senso julgador de menosprezar, de apontar, né? Eu acho que... É de cada um, assim, né? E se cada um começar a fazer, a gente vai contaminando as pessoas que estão em volta. Porque esse poder aí é legal. Porque quem está bem, está bem. Quem está bem, vai levando a onda. Que, na época, esse meu terapeuta me falou, assim, existe uma coisa muito simples de você fazer, que... ... ... ... ... isso de você apontar, né? E tudo que a gente faz, uma briga, uma coisa, sempre começa com você isso, você aquilo, você aquilo outro. Então ele falou, você não pode, é tipo brincadeirinha de colégio, você não pode falar você... Então você fala assim, ah, mas eu... Mas você... Não sei o quê, mas você... Acabou. Nunca mais. Eu fiz isso na minha vida. Eu aprendi para a vida. Então, às vezes, é uma discussão, uma coisa... Eu posso falar assim, olha, eu estou me sentindo assim. Mas eu nunca vou falar, você me fez sentir assim, ou você fez isso. Entendeu? Eu falo, olha, eu estou me sentindo desse jeito. Entendeu? O que você acha que pode ter acontecido? Aconteceu alguma coisa. Pode ser alguma coisa que está acontecendo. Você, você... Se na hora que você fizer, você já pensar, você já vai fazer menos. Entendeu? É difícil. Mas não é o seguinte. E o outro, na verdade, o que a gente não gosta no outro, não deixa de ser um espelho que a gente... A gente não resolveu na gente, né? Nossa, tudo bem. Em algum lugar. Né? Então, se você está apontando ali, se você parar... Eu já fiz várias vezes. Se você parar, nem que foi meia hora, na hora da sua meditação, e pensar, por que que isso está me... Jogando bola com os meus amigos, e isso aconteceu, e eu me senti... E aí você vai chegar no lugar e você fala assim, cara, não é com ele o problema, não é com ela o problema, é comigo. É muito doido. Cara, é muito doido. Exatamente. Mas, enfim, é tão bom conversar com você que eu ia falar de teatro, aí a gente já deu uma rodada no universo quântico. Cara, mas é porque eu acho que as coisas estão... estão muito interligadas nesse momento, né? Está tudo muito junto. Os assuntos, eu acho que a gente fala hoje em dia, tem todo um... cuidado, assim, e eu acho que a tendência é falar abrindo mesmo ideia, sabe? Ao invés de fechar, porque a gente está precisando... Ai, Wendel! lindo! Tô tomando uma cervejinha aqui, Wendel. Wendel! A gente estava aqui falando de teatro. Como é que está isso aí? Sim, falando de teatro, de vida quântica. Eu vou aproveitar essa pausa aqui que o Wendel chegou e vou dar o nosso serviço, que é o seguinte. Essa live chama Boteco do Contini. Hoje eu estou com a querida, amada, talentosa, Ju Trevisol e estamos fazendo essa live em benefício ao Instituto Vidas Raras. O link está aí, aqui embaixo. Você pode clicar e aí, quando você clicar, está tendo uma campanha para o SUS aceitar o teste do pezinho ampliado, que é um teste do pezinho ampliado. Muito melhor do que o teste do pezinho que eles oferecem. Por exemplo, você pode saber se o seu filho vai ter algum problema de visão com esse teste de pezinho ampliado. Então, se você assinar essa petição, você pode colocar isso no SUS para todos os brasileiros terem acesso a isso. É muito legal o trabalho deles. E na minha bio, junto com a bilheteria express, tem um link para quem quiser doar 10, 15, 20, o que você puder doar para o Instituto Vidas Raras para a gente fazer essa corrente de amor e de auxílio. Vidas Raras está mandando coraçõezinhos para a gente. Beijo, Regina. Beijo, Roseli. Beijo, Dudu. Beijo para vocês. Beijo, querido. A gente está sempre junto com o Instituto Vidas Raras há um tempão. Para quem entrou agora, a gente é parceiro do Instituto há muito tempo, eu e o Ale, já fomos a muitos eventos e confraternizações do Instituto. A gente já faz parte da família. É verdade. Vem cá, Ju, já vamos ter que terminar o salário para o final. Passa muito rápido, né? Passou, né, cara? Passou rápido. Mas quando o papo é bom, a coisa vai que vai, né? Eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu estou louca para trabalhar com você. Eu falo isso bem que eu tenho. Eu também estou louca. Eu estou louca para fazer alguma coisa com você de trabalho. A gente vai... O universo pega, né? Sim, mas pega mesmo. É assim que vai, né? A gente vai... Vai pensando, vai plasmando as coisas, né? E agora... Vem cá, Ju, tem? ...esse universo assim, ó. Ele está aberto. Ele está aberto para as coisas aqui. Eu tenho umas perguntas que eu costumo fazer sempre, que são curiosidades minhas, que eu adoro. Por exemplo, tem algum personagem que você queira fazer? Algum clássico? ou se você não souber o personagem, alguma linha, algum tipo de... Esse eu vou montar um dia. Tem algum? Se não tiver, não tem problema também. Tem uma coisa que eu queria muito conseguir fazer, assim, contar essa história. Mas foi feito ainda não achei a forma certa de fazer. Já... usando a ideia e escrevendo e fazendo de uma outra forma. Mas eu tenho muita vontade de contar a história da Isadora Duncan no teatro, que é uma bailarina, que é uma mulher à frente do seu tempo, que, enfim, passeou aí por toda a parte, todo o balé clássico, transformou toda a dança no mundo, numa época onde as coisas não eram dessa forma. Teve uma morte super trágica, enrolada num encharpe, e que... esses encharpes longos que prendem na roda do carro. Do pedaço do carro, né? É. Então, realmente, assim, parece uma história de filme, mas não é uma história real. Então, tem alguns livros, eu tenho uns quatro livros da biografia dela, já li muito a biografia dela. tem muita vontade de voltar a essa história. É. Foi uma polônia? Uma vez, a Letícia Spiller fez uma vez uma montagem. Letícia Spiller, é. É. Muito, super linda. e... Ou, assim, sabe, Mulheres Expressivas. Agora, de clássicos. Ah, eu acho que todos esses clássicos seriam muito bem-vindos, né? Você poder fazer um... Ah, fez uma desse tempo. Você já usou, já. Fazer uma desse tempo. Fazer um Lady Mac, vai ser maravilhoso. Ah, com certeza. Cara, legal, né? Os personagens desafiam a fazer coisas, né? Que já foram muito montadas também, é difícil, né? Mas o teatro não tá muito aberto pra isso nesse momento, né? Pra gente trazer clássico, né? A gente tá tendo que... Ah, mas assim, eu vou indo, eu vou indo. E eu acho legal que agora que eu tô com 35 anos, mas só agora que eu acho que eu tô ficando com cara de adulto, sabe? Eu também tô passando por isso, Alê. Eu tô com 36 anos. Só agora que eu tô ficando com cara de adulto. Sabe que isso dá um trabalho do caramba? Você tem que ralar pra as pessoas te darem credibilidade. Que é sempre Ah, mas ele é tão boniquinha. Ah, mas ele é tão fofinho, né? Mas aí, o legal é que alguns personagens que eu sempre sonhei em fazer desde os 15 anos de idade, agora eu acho que já dá pra começar a pensar em fazer. Eu tenho muita vontade de fazer o Marco Antônio do Júlio César e o Marco Antônio que eu vou passar do Shakespeare. Aí, a cláudica, ó. Olha a cláudica, ó. Olha a cláudica, ó. Olha o Heidel. Olha o Heidel. A gente chega lá. Olha o Heidel escreveu. Eu tô com quase 50. Essa cara de adulto. Cara, você assim, desculpa, você tem impacto, né, Heidel? Pelo amor de Deus, né? Eu conheci o Heidel, eu achei que era mais um do que eu. O Heidel, eu assisti você, vou acabar com a tua vida agora, que eu fiquei só fã, assistindo um espetáculo seu. Eu tava começando a estudar teatro e você fazia o espetáculo que você falava sobre a Cal, e eu me lembro, uma personagem maravilhosa que zoava muito a Cal. E deixa eu lembrar qual é o nome da peça. você, com o Rodrigo, com umas quatro pessoas, eu esqueci agora o nome, mas há muito tempo que eu te vi no teatro e falei, gente, esse cara é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu assisti agora o incrível, é que era outro nome agora, mudou, né? O da mulher macaco, da mulher gorila. Ai, eu não vi, cara. Olha o jabá doendo aqui, cara, mas eu vou falar pra você, o trabalho dele é impecável, e ele é dos seus, dos meus, assim. É o trabalho do corpo, milimétrico, e ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. É um baita do trabalho. Ai, que beijo. Como a gente tem gente... Vem cá, Ju. É, dá vontade de trabalhar com todo mundo que a gente ama e admira, né? Ah, dá, né? Ainda mais agora que a gente tá aqui em casa. Primeiro, cara, Ju, a galera te ama muito aqui, né? Porque toda hora, eu amo, Ju. Forações. Inclusive, teve uma que eu acho que deve ser fã-clube, que é uma foto sua. Aí eu olhei aqui, mas, gente, o que que a Ju tá escrevendo? Eu não olhei aqui, mas deve ser fã-clube. Beijo, beijo, beijo. Galera do fã-clube aí. Ah, vem cá. Outra pergunta, falando em fã-clube, já teve algum fã maluco que passou pela sua vida? Tipo, sei lá, você chegou num hotel, aí tava um cara de cueca ali, ou, sei lá, alguém que tentou invadir uma peça sua, alguma coisa. Eu adoro essas histórias, cara. Cara, esse negócio de, assim, dos fãs, é uma coisa que eu tenho tentado cada vez mais entender, assim, interagir. Sim, sim, sim. E aí eu achava que não, a pessoa não tinha que se dedicar tanto. Depois eu fui entendendo que não. E aí eu também tive os meus ídolos, também, de jovem e tudo mais. Tenho até hoje os ídolos, eu fui entendendo que não, que não é esse o caminho. Claro que não. Mas não cheguei a ter nenhuma história absurda. O máximo que aconteceu foi, assim, uma época, eu dei umas cartas, a mesma pessoa, que eu não sei quem é, falando isso. Falando. E aí vinha o salmo, tudo, falando de Deus, relacionando aquilo como se eu estivesse fazendo um grande pecado em estar fazendo aquela personagem passando por causa do salmo. Nossa, foi uma loucura. Daí depois eu... Não, e a gente fica tão vulnerável, né? Quando tá no palco, tá em cena, aí vem o negócio desse, mexe, né? Pô, nossa, é isso que você falou, a gente tá aberto, né? A gente tá disponível, assim, é, delicado mesmo. É forte. Mas... Mandar um beijo aqui pra Gabi e pra Tainá, que estão mandando aqui. Beijo, beijo. Uma outra coisa também que eu adoro perguntar, se tem algum ritual, cada personagem tem um perfume, se não tem o que é filho. Tem tudo isso, tem um monte, tem um monte de mania. Tem tudo dos personagens. Você também tem. Perfume, tem, sempre. Só uso aquele perfume, que é aquele cheirinho da personagem, fica ali no teatro. Cada um tem a ver... Mas já acabou? Tipo assim, você fez uma peça há muito tempo que o perfume acabou, e aí você falou, cara, eu vou ter que entrar sem perfume hoje. Já, já, uma vida boa aconteceu, acabou o perfume da Ellie. eu tive que readaptar pra uma temporada seguinte, muito parecido. Mas tem, mas Maria, né? Como eu tenho muito essa coisa com o corpo, eu realmente não consigo entrar em cena sem aquecimento. Vocal, principalmente, porque eu já tive fenda. Você tem uma... Aquele que rádio, você tem uma voz incrível em cena. Corpo e voz, corpo e voz já é o caminho andado ali, já. Corpo, incrível. Cara, eu sempre gostei, assim, eu sempre gostei de voz, mas eu não cuidava. Então, eu era aquela que ficava no início da carreira, assim, cara, qualquer peça, um fim de semana em cartaz, a semana inteira rouca. Cuidando da voz pra ficar o fim de semana em cartaz, a semana inteira rouca. Eu não sabia o que que era. Até que eu fui pra uma manifestação, naquela época das manifestações, tomei um gás lacrimogênio na cara e fiquei afônica. Tava fazendo um filme e fiquei afônica. Que eu tive que fazer fono pra todo o resto da minha vida. Desculpa, desculpa, eu nunca tomei um gás lacrimogênio na cara. Pois é, foi horrível, mas eu aprendi. E aí, depois, eu tava fazendo um filme Ninguém Ama Ninguém por mais de dois anos, porque ele tá disponível no Now, assistam. É uma história de Nelson Rodrigues, não sei se você já viu esse filme. Ninguém Ama Ninguém por mais de dois anos, são histórias da vida como ela é, que nunca foram feitas. O Clóvis Melo fez no filme, o Clóvis Melo. Intercarlo, Eliane Moraes. Que legal, vou assistir. O Gabriel assiste, uma gracinha o filme, uma graça, eu gosto. Bem fiel a Nelson mesmo, assim, bem fiel. Eu sou fãzão do Nelson. Vem cá, eu vou encaminhar na nossa última pergunta, porque a gente tem um tempo, como a gente tá em vários lugares, a primeira coisa que você vai fazer, quando abrir a porteira do... Acabou a pandemia, podemos viver... Porque eu tô longe dele. Eu só fico vendo ele por vídeo, e eu fico chamando, ele não consegue olhar pro vídeo, não entende, ele fica só ouvindo, assim, a voz, e fica desesperado. O Zuc. Então, eu tô... eu tô nessa sensação, assim, de que já... ele nem vai se lembrar mais de mim. A gente tem isso, né? Eu tô mais carente de ele. Eu tenho isso com um sobrinho pequeno, quando eu fico muito tempo sem ver, eu sou o primo, o tio que tá mandando o vídeo, né? Mas depois, assim, ah, eu vou voltar e não vai nem lembrar quem eu sou, né? Eu fico sofrendo de longe. Mas profissionalmente, assim, eu vou tocar a minha esmalteria, que eu abri uma esmalteria na Barra da Tijuca e a gente abriu, tipo, em fevereiro, eu abri, assim, por mim, sabe, um momento que me deu, naquele momento que de entre sapas de trabalho, que você fala, cara, não posso ficar dependendo só da carreira artística, que realmente, né, tem momentos que você tá bombando, tem momentos que não, tem momentos que tem muito trabalho, tem momentos que não tem, e tem momentos que tem muito trabalho, mas que também não é, não tá muito bem remunerado, porque não tá fácil pra ninguém, então, né, é uma incógnita, né, a gente trabalha junto a uma grana pra depois poder, enfim, ter um tempo até poder vir pra Brasileira, né, no Rio de Janeiro. É cara, porque assim, você ganhou bem. É, é mais caro do mundo, é mais caro que a Inglaterra, eu acho. É muito caro, o Rio é muito caro. E agora, assim, é isso, então, minha irmã que tá tocando pra mim já lá, organizando. Agora não terá lançamento, mas a gente vai fazer todo um trabalho de concentração de saúde, pra poder atender com mais privacidade, então, cabine, a pessoa vai só enfiar a mãozinha dentro, então, mas que delícia! É. Cara, tem umas coisas, né, que a gente tem que se reinventar por causa de problemas, mas que assim, eu não faço a unha, mas se eu pudesse cortar o cabelo, só botar a minha cabeça ali pra pessoa cortar, eu não vou ficar naquela resenha, eu ia adorar. Só botar a minha mãozinha. Espada os pés, espada os pés, você sai de cartaz assim, ó, você vai ali, quando você botar, você vai lá, eu vou te dar um espada os pés, pra você sentar, enfiar o pezinho assim na cabinezinha, só ficar, ganhando ali todos os cuidados. Onde que é a sua esmalteria? Não, o legário macia. Ah, chiquérrima, adoro o legário. Ali é ótimo, o comércio todo ali, né, então, a gente vai fazer bem, a gente tá dividindo, diminuindo a quantidade, é pequeno, é uma coisa pequena. Foi mais, esses momentos mesmo que você fala, cara, eu tenho que abrir, abrir campos, abrir coisas, e aí me encontrei um pouco como empresário também, assim, e vi que eu fui sozinha, não tive, não tive investidor, nada. Falei, cara, vou fazer, com que der, o que sair, saiu, e aí tive muitos parceiros, consegui muitos parceiros, assim, umas parceiras. E herança, e herança você? Fui tocando. A gente tem um pouco isso com o teatro, né, cara? Eu já fiz várias coisas do teatro, já botei dinheiro no bolso, já perdi dinheiro pra caramba, já ganhei dinheiro pra caramba também, e aí a gente tem um pouco desse empreendedor, empreendedorismo, né, o produtor de teatro, o ator produtor, inclusive, ele tem um pouco desse empreendedor, eu já fiz festas, eu já, eu sempre penso em abrir alguma coisa, mas eu acho que a pessoa que tem essa iniciativa, principalmente de sair da zona de conforto, pô, parabéns, parabéns, desejo muita sorte pra você aí. Obrigada, eu sou um ateliê trevisual, ateliê trevisual, ateliê trevisual. Amei, eu vou seguir, eu vou seguir. E é isso, eu tô falando no negócio, até porque tem muitas profissionais, as manicures e tudo mais, precisando desse trabalho, então, uma das primeiras coisas que eu vou fazer, depois, é esmagar meu cachorro e minha mãe. E aí acredito que a gente volte a gravar, né, acredito, vamos ver como vai ser isso. Sim, sim, sim. Ah, vai rolar, vai rolar, sim, com certeza. Até porque eu acho que, por mais que não, que demore, né, que eu tava vendo, pelo menos pela rede global, eu não sei se volta esse ano a novela Amor de Mãe, mas eu acho que já já eles começam a gravar pra voltar o ano que vem. E o que eu achei mais legal dessa possibilidade, né, você ainda voltou com Totalmente Demais às sete horas, né? Gente, olha, eu não tenho que reclamar, não. Realmente, eu tô muito abençoada nessa quarentena. Que eu tô no ar em Mutantes, que tá no ar no Record, às três e meia da tarde, e em Totalmente Demais às sete e meia da noite, e Floribela vai voltar. É, Floribela, tá sendo muito legal pra me assistir, porque quando a gente tá gravando, né, não dá muito tempo de assistir as coisas, assim. E aí... tá sendo muito bom poder assistir agora. E, enfim, entro lá, quando eu não consegui, quando eu perdi, eu entro no Globoplay, já assisto o capítulo anterior, tô conseguindo ver tudo. É bom, né? Boa, show! A gente dá uma acompanhada nos tratados. O que eu achei mais legal é que agora... Eu tava acompanhando Amor de Mãe, né? Eu sinto muito noveleiro, mas aí depois de um tempo você não consegue acompanhar, né? Você não consegue ver. Só que, por acaso, Amor de Mãe foi uma novela que eu resolvi me dedicar, entendeu? Eu peguei o Globoplay, eu falei, eu vou chegar em casa, eu vou ver a Regina Cazé, saca? Eu vou ver a Adriana Esquerda, e eu amei a novela. E agora vai ser a primeira possibilidade que a gente vai ter de ver uma volta de temporada na novela brasileira. Porque nunca teve isso, já acabava porque série acaba, você espera um pouquinho e vai lá na frente, né? Novela nunca teve, eu achei sensacional essa possibilidade, assim. De uma novela, por exemplo, tá acontecendo, ó, continua na próxima, aí volta uma novela, faz uma próxima, aí volta a outra, você fica preso naquilo dez anos, né? Igual The Walking Dead, Game of Thrones. Olha, falaram, é isso que eu ia perguntar, o que você tava vendo de série na quarentena? Cara, a gente aqui, a gente descobriu uma série do Better Call Saul, que é do advogado do Breaking Bad. Maravilhosa! 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 Eu ainda não vi até o final, eu ainda não vi até o final. Eu parei, acho que na terceira ou quarta. Maravilhosa! É, então, são cinco, a gente já viu tudo. A gente tá carente das séries agora. E tem uma série também, uma dica, eu estudo francês, eu sou suspeita, mas tem uma série francesa que fala sobre o nosso mês, você assistiu? 10%? 10%? Em francês. Netflix, muito legal, você vai adorar ler. É uma comédia, leve, mas ao mesmo tempo fala do meio de empresariamento artístico. E aí, cada episódio, eles têm uma participação de um ator francês daqueles tops assos, tipo Juliette Binoche. E aí, sendo a própria Juliette Binoche, e eles são uma agência de empresários que cuidam desses caras. E são atores maravilhosos, muito legal a série, vocês vão gostar. Dispossível. Obrigado, eu vou então dar duas dicas. Uma no mesmo tom dos atores, que é o método Cominsky, já viu? Não! Tô doida pra uma série nova. É no Netflix, Michael Douglas é um professor de teatro. E aí, ele tem um método Cominsky. E ele é um professor de teatro velho, tá com problema na próstata. Ele tá todo mundo. Ele é bom pra cacete. Pra cacete. Legal. Pra cacete. E outro é American Gods do Amazon Prime. Que são os deuses nos dias de hoje. Aí, tem uma guerra entre o deus Odin na reencarnação hoje em dia, contra o deus Instagram. É maravilhoso. É, ele ama ficção. É maravilhoso. A gente tá recebendo. Vem cá, Gil, vamos encerrar. Vamos encerrar. Tá muito bom. Ah, tanta coisa a gente tem pra falar, né, gente? Cara, a gente precisa se ligar pra conversar daqui a pouco, porque tem muita coisa, tem muito projeto que eu quero fazer contigo. Muita coisa. Eu vou dando serviço, vai ver se tem mais algum comentário bacana pra gente falar aí. Enquanto isso, eu vou falar que você pode. Perguntou, tu parles francês um petit peu. Vai, fala então aí do nosso serviço. Vem cá, a gente consegue, a gente, eu vou fazer um videozinho depois pra colocar lá no feed falando da nossa, da doação pras pessoas doarem. Tá. A gente coloca o link lá pra pessoa subirem. E fica até quando pra pessoa doar? Cara, geralmente fica até quinta-feira pra semana que vem pra minha próxima live. Porém, eu acho que eu vou manter o videozado pra próxima live. Fica um minuto que eu vou botar pra filmar. Tá. Eu vou deixar pra semana que vem. Eu ainda não vou... Tá filmando. Tá filmando. Desativa. Desativa aí os comentários pra não aparecer aqui na nossa frente e a gente fala o serviço que depois eu vou postar no story esse nosso... Agora você me pegou. Como é que eu faço? Desativa. Achei. Olha só como eu fui bem. Achei rápido. Desativar o comentário. Tá filmando e aí a gente... Eu já te mando depois essa filmagem. Porque aí o comentário sai é aqui. Só um beijo pro Bruno Domingo que mandou aí. Valeu, Bruno. Bruno! Um beijo pra você. Vamos lá. É o seguinte. A live do Boteco do Coutinho ela sempre escolhe uma inscrição de caridade pra gente poder apoiar. E eu e Ju escolhemos o Instituto Vidas Raras que é um instituto que apoia pessoas com doenças raras. Eles estão com uma campanha sobre o teste do pezinho ampliado. Que é um teste do pezinho que você pode ver mais coisas do que o teste do pezinho normal. Você pode até descobrir se o seu filho vai ter algum problema de visão. E essa campanha é pra colocar o teste do pezinho ampliado no SUS. Ou seja, todo mundo vai ter acesso a isso. Fora isso, tem o link da bilheteria Express nossa parceira que você pode doar A Lê é uma delícia estar com você nessa live. Espero que vocês ajudem. A gente conta com a ajuda de vocês. Escolhemos o Instituto Vidas Raras. Mais uma vez, vou repetir aqui, porque são nossos parceiros há anos. Nós somos quase embaixadores do Instituto Vidas Raras. Eu e a Lê já participamos de muitos eventos com fraternizações do Instituto. Somos uma família e a gente vê de perto como é bem feito o trabalho que eles realizam. E, enfim, então a gente deixa aqui o nosso pedido de ajuda ao Instituto Vidas Raras. Entra lá, doa com qualquer quantia. A gente vai colocar o link aqui do Bilheteria Express. E, se você não puder nesse momento ajudar com quantia, assina a petição que já está ajudando bastante. Arrasou! São dois apresentadores. Rápida, tá? É o seguinte. Eu já vou colocar os comentários de volta que eu consigo ativar os comentários. Voltar. Uma história bem rápida. Eu estava fazendo uma turnê pelo sul do Brasil com o espetáculo que eu escrevi com a Tena Biroli, minha ex-esposa, a gente fazia junto. Só que nessa turnê ela não foi porque ela estava gravando a Nogaça pela Jesus e fui com a atriz Karina Saquelli. Uma turnê muito louca, aquelas coisas que só a gente faz. Pega o Médio Esporte, coloca o cenário e vai que vai. Eu fiz o Paraná inteiro assim, né? E todo final do Paraná inteiro eu fui tipo de Curitiba a Pato Branco lá no sul e depois eu fui para Londrina e parando em várias cidades. Uma loucura para a parceria do SESI. Aí todo final do espetáculo eu falava. O espetáculo foi escrito em prova do Instituto Pidas Raras, se alguém aí na plateia conhecer alguém ou achar e a gente conversa depois. E, inclusive, se alguém estiver vendo essa live, pode me chamar no direct e a gente conversa depois. Aí um dia eu saí do espetáculo, um espetáculo que não tinha muita gente, devia ter umas 20 pessoas na plateia, eu recebi um direct de uma mãe falando, olha, eu não sei, mas eu acho que o meu filho tem uma doença diferente, eu não sei o que é, eu não tenho recurso aqui, eu não sei o que fazer. E aí eu passei o telefone da Roseli. Cara, ele tinha MPS e o Instituto conseguiu fazer todos os exames, conseguiu fazer tudo para precaver ainda num momento super jovem dele, que ele vai ter cinco anos de idade, entendeu? Uma coisa que poderia piorar o longo da vida. Ah, me emocionou, falando. Nossa, Alê, que coisa maravilhosa. Eu tenho o celular que você emocionou aqui. É, até o celular mexeu. Nossa, gente, que coisa maravilhosa. Então, fique como exemplo. Se você acha que seu filho, você conhece alguém que tenha sintomas, que possa parecer uma doença rara, procure o Instituto porque eles estão ali sempre de portas abertas, de braços abertos para receber vocês e ajudar. Está aí um exemplo que aconteceu na vida real e o teatro sendo o teatro, né? Podendo... Ah, exatamente. Não importa quanto, onde o teatro tenha uma função maravilhosa. True! Beijo! Vou ter que fechar aqui. Vai cair, vai cair. Beijo, tchau, gente. Beijo!